Há muito tempo atrás, eu trouxe alguns vídeos aqui no canal sobre inventário no CSGO, só que poucos vídeos eu trouxe pro CS2 ou contra-strike 2. Então, vendo tudo isso, eu decidi trazer um vídeo montando um inventário, tá bom, no CS2 com muito pouco saldo. Sério, muito, mas muito pouco saldo, tipo algo de 30 reais. Então, pra isso, eu já selecionei aqui as skins que a gente mais utiliza, que é a Glock de TR, a USP de CT, a 447 de TR, a M4A1 de CT, a WP, MAC-10 e Desert Eagle. Também a gente pode colocar nessa lista a MP9, porque a MP9 é o seguinte, a MP9 a gente utiliza da parte de CT, pra gente não ficar desigual no caso se a gente pegasse a MAC-10, entendeu? Então, basicamente, a gente vai pegar essa Glock, USP, AK, M4, AWP, MAC-10, Desert e MP9. O mais sinistro disso será com apenas 30 reais. Essa é a realidade. Será que a gente consegue fazer essa meta? Bom, há muitos anos atrás, no CSGO, a gente conseguiu fazer. Agora, no CS2, a gente vai ver agora. Eu, com meu conhecimento mínimo no CS2, mínimo assim que eu falo, né, muito tempo de CS2, e tem um inventário, assim, bem grande até, com várias skins, várias, né, várias skins e muito conhecimento sobre o CS2. Hoje a gente vai tentar montar o inventário com apenas 30 reais, tá bom? O que que acontece? Então, vamos começar, então. Glock 18. Vamos ver aqui a Glock 18. Eu vou mostrar pra vocês as melhores opções de Glock 18 pro CS2, tá bom, rapaziada? Bom, vindo a primeira ênfase, eu encontro essa Glock 18 invernizada. Ela é muito baratinha, tá? 0,25 centavos. Você pode comprar testado em campo, ou até mesmo um Factory New, um pouco mais caro, mas recomendo que testado em campo já tá suave, 0,28 centavos. Essa é uma das Glocks legais, tá? Bom, galera, a gente também tem a opção da Chama Corroída testada em campo em Star Trek. Por que que eu falo Star Trek? Porque, basicamente, a Star Trek é muito interessante, cara. Vale muito a pena, pra quem entende o que é Star Trek e acredita que deve gostar, sabe que é muito legal. Eu, particularmente, gosto bastante. Então, se você quiser, mais uma opção aqui é a Glock 18 Star Trek Chama Corroída. Inclusive, eu já vou colocá-la na nossa lista. Bom, e ela também pode ser encontrada por um valor um pouco mais abaixo do que vocês estão vendo ali, fazendo encomendas. No final do vídeo, eu vou te explicar como que você pode fazer isso da melhor forma. Já vamos pra USP. Eu já fiz um, dois, e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez, será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins, para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então, use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Bom, muitas pessoas, basicamente, acham que as skins do CS2 é muito cara ou é quase impossível de você obtê-las. Mas não. Você pode, sim, com pouco saldo, conquistar skins realmente interessantes. No caso da USP que a gente vai selecionar hoje, a gente tem duas opções. A primeira é a USP Tática Desértica, testada em campo. Ela está 1 em 15, a partir de 1 em 15, né? É uma skin que eu particularmente gosto, porque eu já coloquei até na loja da minha Twitch. Que é a twitch.tv-dnxs1. Que é, basicamente, onde que eu faço lives em reruns. Onde você pode farmar seus pontos e trocar por skins. Inclusive, essa aqui vai voltar muito em breve pra lá. A segunda skin de USP que eu vou te recomendar e também vou utilizar nesse nosso projeto é a USP Passagem para o Hell, testada em campo. Cara, ela é 1,57, tá bom? Você pode encontrar ela com uns preços um pouco mais baratos. E, cara, sendo bem sincero, são skins que você não vai se arrepender em questão de boniteza, tá? Porque é uma USP muito bonita mesmo, principalmente pelos detalhes que tem nela. Só não é muito bonito, tipo, o nome, né? Aí depende de você. Por isso que eu já dei dois nomes selecionados. Mas eu não vou olhar muito por esse lado de nome, tá, rapaziada? Porque se eu fosse olhar o nome, eu não escolheria essa skin. Mas ela é muito bonita dentro do game, entendeu? As animações da skin é muito bonita. Então, rapaziada, basicamente a gente gastou R$2,50 e a gente já tem duas skins. Sério, tipo, duas skins muito bonitas mesmo. Só que agora a gente vai chegar numa área muito pelicular, que é a AK-47. Mano, ela é muito cara. M4 é cara, AWP é cara, Desert Eagle é cara, MP9 é cara, Mac-10 é cara. Mas vamos pra luta, mano. Vamos pra luta. Vamos ver o que a gente consegue aqui com o melhor preço e ainda com mais qualidade. Não, tem as mais baratinhas, né? Isso aí tem as mais baratinhas. Inclusive, eu vou falar disso. Bom, pessoal, o que que acontece? A gente, em quesito, a AK-47, a gente tem várias skins aí no CS2 que dá pra você comprar e se sentir bem na hora que você estiver jogando. Uma delas, que eu vou falar pra vocês, que é super, super barato, é essa aqui, ó. A AK-47 grade de Safari. Mas, tipo, por que que eu falo dela? Porque ela, primeiro, é pouco usada e o preço dela é imensuravelmente barato. Ela é R$1,00, mano. E o que que acontece? O ideal que vocês façam, rapaziada, é utilizam essa skin com stickers. Como assim stickers? É adesivos. Mano, essa skin com adesivos, de certa forma, ou fica muito, mas muito, mas muito bonita, tá? Então, como é que você vai fazer pra comprar com adesivos? Você vai ficar olhando aqui no mercado da comunidade. Quando aparecer algumas com adesivos, você vai lá e compra. É, com certeza, ela vai estar, tipo, R$1,12, R$1,8, R$1,18, um pouquinho mais caro. Mas, mano, ela é uma AK que não deixa a desejar. É muito bonitinha, velho. E quem tem ela hoje, com alguns adesivos da forma certa, inclusive essa aqui eu acho que tá bem bonita, já não precisa de muita coisa não, mano. Sério, sendo bem sincero, é uma skin muito bonita, tá? Eu já vou combar o kit, mano. Eu já vou combar o kit. Por muito tempo jogando o CS, mano, eu já entendo da M4A1S muito, velho. Então, tipo assim, é uma skin que ficou extremamente cara, isso a gente não pode negar. Mas, também, tem as versões um pouco mais baratas, que você pode comprar e ficar como bonito na fita. Bom, galera, o que eu tô falando pra vocês é isso aqui, ó. A M4 Floresta Boreal. Ela combina, tipo, super, super, super com a nossa, basicamente, AK-47. Pelo menos, assim, por ambos lados, tá ligado? Olha o preço dessa aqui, 0.21, mano. Cara, é muito barato. E outra coisa, você pode pegar ela, assim, se você quiser, tá ligado? Se você quiser, você pode pegar ela em uma condição um pouco melhor. Tipo, uma Factory New pouco usada, tá vendo? A nova de fábrica, eu não vou te recomendar. Mas, assim, pouco usada, vale muito a pena, tá? E aquela mesma pegada, rapaziada. Você pode ver algumas skins que tenham, tipo, alguns adesivos, tá ligado? Ó, essa aqui não... Ó, opa! Olha aqui que linda. O cara colocou 5 e é 49 centavos. Inclusive, eu vou comprar essa pra mim, rapaziada. Já vão tirando o olho aqui que eu vou comprar essa pra mim. Porque essa aqui tem quantos adesivos? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Só esse adesivo que paga tranquilamente a skin. Vale muito a pena, tá, rapaziada? Bom, galera, em quesito AWP, é um pouco mais caro, tá? Mas, a gente encontra por 5 e 60 uma Phobos testada em campo. Pra quem não conhece essa skin, essa skin é uma skin antiga. Mas, assim, muito bonita. Rapaziada, não tem nem o que falar. Uma skin muito, muito, muito bonita mesmo. E é o seguinte, cara. É aquela mesma pegada. Pode pegar com adesivos, se você quiser. Tipo, olha o Fanate. Tem esse aqui da... Mano, é muito louco, tá ligado? Você pode comprar essas skins, mano, por muito mais barato, entendeu? Ó, 5 e 30. Deixa eu ver aqui, ó. 5 e 30. Que tal essa daqui? Essa aqui foi uma das skins mais caras que a gente pegou até agora. Será que vai bater a meta dos 30 reais, mano? Ou menos? Ou mais? Não sei, tá? Mas, basicamente, essa aqui foi bem carinha. Mas é porque a AWP em si é cara. A AK-47 em si é cara. Mas, basicamente, no caso da AK-47, a gente tem algumas vantagens que a gente tem em skins de AK-47 baratas também. E que são bonitas e comboam muito com o nosso vídeo que a gente tá fazendo hoje. Agora, MAC-10. A gente tem que pegar MAC-10. MAC-10 é super importante. A gente já tem até algumas em mente, né? Bom, rapaziada. Pelo que eu tava vendo aqui, assim, a base das nossas skins que a gente pegou. Se a gente pegar essa MAC-10 primata pra combar com a AK-47, pra AWP, pros negócios. É uma skin legal, cara. Na minha concepção. Entendeu? Porque é algo que combina. A gente tá fazendo um inventário que meio que combina, tá? Então, ó. 51 centavos. Tá gote. Tá bonita. Tem como você combá-la com os adesivos. Inclusive, parece que ela já tem adesivo, tá ligado? Sem colocar nada, parece que ela já tem. Deixa eu ver se a gente encontra alguma que tem adesivo, ó. Você pode ver que poucas pessoas têm a necessidade de pôr adesivo. Então, já é uma economia melhor, né? Cara, olha. Desert Eagle. Eu já não vou nem criar muito caso, não, rapaziada. Eu já vou direto Natal. Desert Eagle Corinthiano. É uma Desert Eagle muito bonita, tá? Muito bonita mesmo. E olha, rapaziada. O melhor de tudo. Ela tá por apenas 1,22, mano. Cara, é uma Desert Eagle muito bonita. Sacou? Uma Desert Eagle muito bonita. E, cara, não tem nem o que falar, rapaziada. É uma skin bonita, velho. É uma skin bonita e vale muito a pena você comprá-la. É... Pelos detalhes, entendeu? É uma skin muito bem trabalhada. E eu, particularmente, gosto muito dela. Ela já foi uma skin até muito cara, inclusive. Pelo preço que ela se encontra hoje, certo? Então, essa aqui, basicamente, vai ser nossa escolhida. Agora, vamos finalizar com a MP9. E vamos fazer a somatura dessas brincadeiras. MP9 casca de laranja, cara. Essa daqui, não tenho o que falar muito dela, não, tá? Primeiramente, que ela é pouco usada. Mano, muito bonita mesmo. Esteticamente, dá pra você fazer uns crafts também, se vocês quiserem. Deixa eu ver se tem algum aqui skin com algum adesivo aqui, mano. Vamos ver se os caras colocam. Mano, é uma skin, tipo, muito barata e bonita. E também, por que que eu falo dessa skin? Porque se você quiser, assim, expandir o seu inventário pra uma 5 in 7 ou uma outra skin, A casca de laranja tem de outras skins aí, entendeu? Principalmente como da 5 in 7. Pra quem gosta de jogar 5 in 7, cara, essa skin já é fantástica, tá bom? Bom, agora vamos a somadeira. Cara, mano, deu nem 30 reais nessa brincadeira. Deu 11 reais nesse inventário que a gente fez. A gente montou um inventário com 11 reais, meu amigo. Essa é a realidade. 11 reais a gente montou um inventário. Agora, a gente vai falar sobre facas. Galera, olha, como a gente tá montando um inventário barato, A gente não pode deixar de falar sobre as facas baratas. Bom, em questão de facas, guys, Eu vou até falar pra vocês que eu recomendo que vocês comprem nos skins monkeys. Por quê? É preço mínimo. Vamos lá. É 111 dólares. Vamos ver aqui as facinhas aqui. As facas mais baratas que você vai encontrar hoje, É, por exemplo, com a Boreal Forest, Ou se não, uma Safari Mesh, Gut, tá bom? Essas facas assim que você vai encontrar. 120 dólares, 100 dólares, olha aqui, ó. Uma Paracord Knife, Ou se não, uma Survival Knife. Essas skins que eu recomendo. A Survival tem uma dela. Paracord é muito boa. Eu não recomendo que você pegue uma Navaja ou uma Gut, não. Eu recomendo que você pegue, por exemplo, uma Survival, Ou se não, uma Paracord, que tá 120 dólares. E, guys, o mais legal disso tudo é que você pode fazer o seguinte. Você pode vincar no skins monkeys. Por que eu tô te recomendando esse site, guys? Porque é o seguinte. Aqui você pode utilizar o cupom DNXCSGO, tá ligado? Você vai ganhar 5% de bônus no seu aplicar. E quando você for depositar, mano, você pode colocar, tipo, além do bônus do 35%, Ó, você vai ganhar mais 5% com o cupom, entendeu? Do código promocional. Então você vai ter 35% de bônus. Dando as posições, se depositar 100 dólares, você já vai ter uma margem de 135 dólares. Com 135 dólares, você pode até brincar mais, mano. Você pode brincar mais. E vamos ver o que dá pra você pegar com 135 dólares. Ó, 100 dólares. Dá pra você pegar umas skins legais, pai, ó. Chegar uma Falcon, entendeu? Dá pra você pegar aqui uma Bowie. Olha, dá pra você pegar até uma Crimson Web, cara. Se bobear, você pega uma... Nossa, mano. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Mais um pouquinho, rapaziada. Vamos por aqui, ó. Nossa, dá pra você pegar quase uma baioneta, mano. Isso é louco. Muito bom. E por que eu tô falando isso, rapaziada? Porque é o seguinte. Aqui no skins monkeys, você tem esse bônus que você pode receber se você depositar, entendeu? E se você for fazer troca também por skins, você pode utilizar... O cupom promocional, tá bom? Quando você utiliza o cupom promocional, aqui, ó. O cupom aqui, ó. DENXCSGO. Você já tem mais bônus, tá vendo? Você pode ganhar, tipo assim, ó. De graça, ó. Vou pôr mais uma skin aqui. Olha aqui, ó. Já tenho 5 dólares totalmente de graça. Se eu indo juntando, quanto mais eu juntar as skins, mais eu vou ganhando saldo totalmente de graça, entendeu? Só incluir mais skins, mano. É só incluir mais skins, que aí eu ganho de graça mais saldo. E além de eu ganhar saldo, você pode basicamente vincar e adicionar o seu saldo também. Tipo, você já tem algumas skins no seu inventário, entendeu? Acho que é algo que vale muito a pena, rapaziada. Bom, de certa forma, é isso, galera. Passei algumas informações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Em quesito de você fazer alguma compra na Steam, você vai vir em mercado pra você comprar mais barato, tá? Você vai vir em mercado, vai selecionar uma skin. Ó, vou pegar uma skin qualquer aqui, ó. Essa aqui é a Predador. Você pode descer cá embaixo aqui, ó. Ela normalmente custa 105, 112. Você pode comprar ela por 102 fazendo uma encomenda. Você clica em encomendar, tá bom? Você adiciona no fundo e vê quanto que você quer pagar. Você pode pagar aqui, ó, 102, entendeu? E você espera quando alguma pessoa anunciar pelo preço da encomenda. Isso aqui é uma coisa que você pode economizar aí na hora de montar o seu inventário, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. E, rapaziada, ó. Se esse vídeo bater muito feedback, se você assiste até o final, comenta aí abaixo. Pra mim fazer o sorteio pra vocês dessa M4 Floresta Boreal. Se vocês quiserem, tá ligado, rapaziada? Porque eu achei muito bonitinha. E é isso. Se inscreve aí no canal. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui!